Ataques de brasileiros contra venezuelanos em Roraima. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. E na manhã desse sábado aconteceu um grande conflito na cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, bem na fronteira com a Venezuela, entre residentes brasileiros e imigrantes que estavam acampados e morando nas ruas da cidade. Diariamente, mais de 500 pessoas cruzam a fronteira entre o estado de Roraima e a Venezuela. Só esse ano já tivemos 16 mil pedidos para regularização de venezuelanos. Isso significa que o número real de pessoas que entram no país é muito maior. Como eu disse, por dia, 500 pessoas em média. Não é um número preciso. Bom, tudo começou porque ontem à noite, bem no fim de tarde, um comerciante da cidade de Pacaraima, cidade pequena, 12 mil habitantes, foi assaltado e houve uma tentativa de latrocínio. Então, roubo seguido de morte. Tentaram matar ele, agrediram ele de forma muito forte, ele ficou internado e tudo mais. Esse crime, segundo algumas testemunhas, teria sido cometido por venezuelanos, dois ou três venezuelanos. Isso criou uma revolta na população local. Na verdade, isso estourou uma revolta que já existe há muito tempo. A situação complicada no estado inteiro por causa da chegada desses imigrantes, há o evidente há mais de um ano. Isso fica exposto em brigas judiciais, que eu cubro quase que mensalmente aqui no canal. Então, ordem de fechamento de fronteira, ordem de fechamento de fronteira anulada pelo Supremo Tribunal Federal, pedido de ajuda pelo governo de Roraima, pedido recusado pelo governo federal, governo volta atrás, oferece ajuda. Toda esse vai e vem, tanto no executivo, tanto no judiciário, já expõe a situação. O que a gente acaba não percebendo é que realmente o baque para a população do estado, com a chegada desses imigrantes, é algo assustador. Roraima é o único estado do país que não está ligado ao operador nacional do sistema elétrico. Então, um aumento de população dessa proporção também cria um aumento do número de apagões em Boa Vista, por exemplo, na capital. É uma situação de calamidade total. Hospitais e colégios não dão conta do número de pessoas que estão sendo obrigadas a atender. Por isso, esse problema não é um problema estadual, é um problema a nível federal, porque ele envolve uma relação até diplomática, envolve a chegada de imigrantes, e o registro de novos cidadãos brasileiros. O governo federal demorou muito para assumir qualquer tipo de responsabilidade com relação ao que está acontecendo, apesar dos inúmeros pedidos pelo governo estadual. Bom, a população já estava ficando, em parte, totalmente revoltada com a situação, e aí que entra a questão. Uma parte da população não ficou revoltada só com a situação, ficou revoltada com os imigrantes, e muitos generalizaram esses imigrantes. Então, uma parcela da população irrisória perto do todo, obviamente. Não vamos generalizar. Eu ia fazer um vídeo de opinião. Eu vou expor minha opinião por 40 segundos, porque eu acho tudo que eu vou dizer tão óbvio, que seria tratar o espectador como um grande idiota, se eu não presumisse que ele concorde comigo nesse aspecto. No conflito de manhã, o que aconteceu, basicamente? Os manifestantes se reuniram contra a presença dos venezuelanos, gritos de ordem pedindo a expulsão deles, o que eu já considero um pouco inadequado, né? E barracas em que eles viviam foram queimadas, alguns foram agredidos, estoque de alimentos que muitos trabalharam para comprar, para levar para suas famílias na Venezuela, foram queimados também. Não precisa dizer nada sobre quem queima alimentos. Não precisa se dizer nada sobre quem queima pertences de quem quase não tem pertences. Não precisa dizer nada de quem queima alimentos que iriam alimentar pessoas que estão famintas, inclusive crianças. É muito comum, todo mundo defende crianças, todo mundo defende idosos. Quando é de outro país, a situação fica um pouco diferente às vezes. Não se faz isso, é óbvio. Ontem, quem assaltou foi venezuelano? Vamos supor que sim, quem cometeu o crime, a tentativa de homicídio, são venezuelanos. Obviamente, três pessoas cometerem um crime não significa que outras 30 mil pessoas que têm características semelhantes fazem parte desse crime. Outra coisa, presunção de inocência, conselho de avó, todos são inocentes até que se prove o contrário. Não temos o processo encerrado, não temos nada com relação à morte do comerciante ontem. Óbvio que tem um problema, muitos dos homicídios no Brasil não são investigados, não chegam a uma conclusão, mas você não resolve isso culpando todo mundo por esse homicídio e responsabilizando tanta gente por isso. Então, basicamente, é uma fatia pequena da população, obviamente, que existem pessoas com essa falta de caráter no país inteiro que cometeu esses crimes e que precisa ser incriminado por isso. Precisa ser incriminado por causa de uma atitude de ódio como a que foi feita hoje de manhã. Então, não tem muito mais o que comentar, gente. Foi o que aconteceu, muitos imigrantes venezuelanos estão retornando, cruzando a fronteira. Eles dizem que estão cruzando a fronteira porque preferem passar fome do outro lado do que passar fome no Brasil e, além disso, serem humilhados por parte da população. Acho que eu também preferiria, apesar de ser uma escolha um pouco ingrata, né? É isso, gente. Um abraço e até a próxima. Não tem muito mais o que falar. Não tem muito mais o que falar.